Olá, a paz do Senhor! Eu sou a Tia Silvia da Assembleia de Deus de Blumenau. Estou aqui para gravar mais uma pré-aula para vocês. Trabalho com a lição dos primários com a revista da CPAD. A nossa lição de hoje é a de número 7 e tem por título Jesus é batizado. O objetivo da lição é que o aluno compreenda que Jesus procurou agradar a Deus em tudo. E o ponto central é Jesus procurou em tudo agradar a Deus. Bom, nunca esqueça de relembrar um pouquinho das lições anteriores, fazer o plano de frequência, incentivar os alunos na oferta. E vamos já então para o nosso memória em ação. Geralmente eu trago bastante ideias de memória em ação, mas hoje eu trouxe só uma, preferi me conter a outros exemplos. memória em ação, então seria, este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Mateus 3 e 17. Muito simples, você pode fazer em EVA, você pode fazer em papel cartão, você pode fazer em cartolina colorida, não importa o material que você vai usar, tá? Todos ficam bem legais, tá bom? Vamos lá então. Memória em ação, para hoje seria isso, apenas aquele ali. Eu já vou direto para a nossa oficina criativa, que não seria bem uma oficina criativa, seria mais uma parte, não seria bem uma dinâmica também, seria meio que uma brincadeira com eles, que no final da história, o que você estaria fazendo? Você pode pegar o quê? Uma caixinha, ah, eu não tenho caixinha, eu trouxe aqui vários modelos, ah, eu não tenho, essa aqui é uma caixinha forrada com EVA e decoradinha, tá? Essa aqui era uma caixinha de madeira, que eu já tinha na minha casa, decoradinha, também pode estar sendo usada, ou, ah, eu não tenho uma caixinha em casa, e eu não tenho uma caixinha, não consigo forrar uma caixinha, você pode estar usando um pote, o que seria esse aqui? Esse aqui seria um pote, é, daqueles potes de, de creme de cabelo, que você estaria usando, e essa daqui é a mais simples, é uma caixinha que veio com um presente dentro, eu apenas peguei a caixinha, e vou usar ela da forma com que ela estava, eu não preciso modificar nada nela, e qual é a ideia dessa caixinha? Você pode pegar um pacotinho, você pode pegar o que você tiver, um vaso, se você não tiver um vaso, pode ser um potinho decorado, pode ser qualquer coisa, mas algo que chame a atenção das crianças, decoradinho, qualquer coisa que você, qualquer bichinho, qualquer decoração que você pôr, já vai chamar a atenção deles, e seria qual o objetivo? Dentro da caixinha ou do pote, você colocar perguntas a respeito da lição que você esteve passando, durante o período que você esteve com eles, e eles teriam que responder essas perguntas. Então, para a nossa história, então, que foi o que me chamou muito a atenção, que eu achei muito legal, muito interessante, me vieram mil ideias à cabeça, e eu trouxe apenas algumas, porque senão também ficam muitas ideias, e quando a gente está assistindo, é difícil a gente escolher o que a gente quer fazer, porque a gente não sabe se faz um, se faz outro, ah, eu queria esse, eu queria aquele, mas, por fim, vamos lá então, fala sobre João Batista, vamos achar aqui, um João Batista, fala sobre o João Batista, apegoando ao povo, para o povo se arrepender de seus pecados, para aceitar Jesus, fala sobre João Batista, todos esses bonequinhos aqui, eu vou deixar no material do PDF, eu tenho foto deles, passo a passo, tenho foto do molde, tenho foto do bonequinho pronto, então, se você procurar lá, você vai achar, tá? Bom, João Batista, está aqui, ele vai então, ter um encontro com Jesus, aí, se você quiser, você também pode fazer, Zacarias, a Isabel, que era um pai e mãe, de João Batista, você pode estar fazendo, para complementar, a sua história, dependendo, o tempo, que você, tiver, na sua salinha, dependendo, como, que você, trabalha, tá? Então, vamos lá, e, o que eu achei interessante, é trabalhar o que? É, quando Jesus, foi, batizado, porque o título da lição, é Jesus, é batizado, então, João Batista, conversa com Jesus, Jesus, pede para ser batizado, por João Batista, João Batista, diz que tem que ser batizado, então, por Jesus, mas, acaba que, por fim, João Batista, batiza Jesus, e o que eu achei, de mais interessante, trabalhar, foi o que? Deixar, um espaço, aonde Jesus, pudesse, entrar, nas águas, o que eu fiz? Eu, deixei o EVA, solto, para que Jesus, pudesse, entrar, nas águas, para ser batizado, por João Batista, se você quiser, você também pode, pôr João Batista lá, eu vou deixar ele aqui, porque eu quero mostrar, algo para vocês, eu vou deixar ele aqui, separadinho, diz que quando Jesus, foi batizado, então, o céu se abriu, o céu se abriu, eu não sei se vocês, vão conseguir ver, que as nuvens, elas se mexem, ó, elas, tem um movimento, o céu se abriu, e, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, desce, sobre, Jesus, em forma, de, uma pumba, essa, é uma ideia, ah, mas eu não sei, fazer isso aqui, isso aqui é passo a passo, ó, tem tudo, os detalhes, o material do PDF, tá tudo, a foto, de como você vai fazer, como você vai montar, são duas nuvens, um pedaço de papelão, com mais uma, um pedacinho, pra trás, pra quê? Pra eu poder, estar, encaixando, aqui, aonde tem, um espaço, que eu abri com estilete, pra eu poder, estar encaixando aqui, e, o que? A nuvem, está se mexendo, se você quiser, fazer algo maior, você vai fazer, essa abertura, maior também, e a sua nuvem, pode abrir, totalmente, ela não pode, ela não precisa, estar abrindo, apenas um pedacinho, que a minha, abre um pedacinho assim, o que você pode, estar fazendo, é a sua nuvem, abrir totalmente, e você ter, uma outra nuvem, né? Esse aqui também, a pombinha do Espírito Santo, e, tem também, outra forma, outra maneira, seria, trabalhar com o avental, ah, eu não consigo, esse aqui é muito difícil, pra mim, é muito complicado, eu não consigo fazer, gente, eu trouxe outra ideia, também, que é muito simples, você apenas, vai fazer, um avental, de TNT, eu não vou amarrar, ele totalmente, eu só vou estar, colocando ele aqui, para que vocês, possam ver, e, e, você vai ter o que? Você vai ter, João Batista, e Jesus, e, as águas, onde Jesus, foi batizado, outra, outra forma, que você pode, estar, trabalhando, outro modelo, de avental, você pode, esse, então, como, que eu fiz esse? Esse, eu fiz diferente, por quê? Porque, eu deixei, um bolso, e, nesse bolso, eu colei, um pano, azul, também, para, simbolizar, a água, eu preferi, um pano, bem molinho, eu até, iria colar TNT, mas, o TNT, ficaria mais, às vezes, uma camisa, que você não usa mais, ou algo que você tem, em casa, de reciclado, você pode estar usando, e, você pode estar fazendo, os bonequinhos, então, você pode estar usando, esses bonequinhos, soltos, e você pode estar fazendo, com eles, também, aqui, e Jesus, também, vai a água, é bem interessante, tá? É outra forma, de vocês estarem, trabalhando, então, tem o avental, com o boneco, colado, e tem o avental, com o bolso, aonde, ficaria, a água, né? Onde, seria o rio, e, ele estaria, mergulhando, também, submergindo, nas águas. Ah, mas, eu não consigo, fazer um avental, para mim, é muito complicado, o avental. Bom, temos o avental, de bolso, temos, o avental, com João Batista, e Jesus. ai, mas, esse é muito complicado, eu não sei, se eu consigo, fazer esse, esse é muito fácil, muito, 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 muito fácil, então, o que eu fiz, mais uma ideia, eu não consigo, fazer um avental, avental, eu, peguei, uma caixa, de papelão, ó, vou desmanchar, para você estar vendo, que é muito simples, eu peguei, uma caixa, de papelão, um pedaço, de TNT, e o que, que eu fiz? Eu, forrei, essa caixa, pus, o que sobrou, do TNT, para dentro, aqui também, ó, vou dar uma dobradinha, para dentro, forrei a caixinha, pronto, não precisei de cola quente, não precisei de cola tenaz, não precisei de nada, eu tenho uma caixinha forrada, ela, vai ter um movimento, aqui, ela não vai ficar, retinha, o que você pode pegar, é uma canetinha, fazer umas ondinhas também, isso a seu critério, se você quiser, e a gente pode estar trabalhando também, com o que? Com os bonequinhos, de cone, de papelão, isso aqui, é, são, tubos, de papelão, onde vem retalhos, é, aonde vem o tecido, aonde vem o TNT, enrolado, talvez também, até, você pode estar fazendo, com o rolo, onde vem o papel toalha, dentro, tem um rolo de papelão, com aquele rolo, você também pode estar, fazendo, você pode fazer, o João Batista, e Jesus, se você quiser, complementar a história, você pode fazer, a Isabel, você pode fazer, o Zacarias, pai e mãe, de João Batista, você pode contar a história, e você pode, pôr Jesus na história, e João Batista, pregoava o povo, e os dois, se encontraram, e assim, João Batista, foi ao rio, e, batizou Jesus, aí, o que você pode, estar fazendo, você pode, estar fazendo, é esta, pombinha aqui, e, pode estar, deixando ela, é, separadinha, aqui, ó, é um furinho, aonde eu passei, um fio de nylon, e, quando ele, desce as águas, o Espírito Santo, de Deus, desce, em forma, de pomba, sobre, Jesus, e, aí, é, onde temos, o versículo, este é, meu filho, querido, que, me dá, muita, alegria, Mateus, 3, e 17, Deus estava muito satisfeito, com Jesus, pois, ele desejava, agradar ao pai, em tudo, aí, você pode, entrar na questão, com as crianças, e você, deseja, agradar a Deus, como, agradá-lo, podemos, agradar a Deus, fazendo, o que é certo, orando, lendo a Bíblia, amando as pessoas, adorando, a Deus, louvando, o seu nome, e, foi, dessa forma, que Jesus, tentou, ser, agradar, a Deus, em todas, as formas, de todas, as formas, possíveis, bom, espero, que, esse vídeo, ajude, a vocês, e, lhe, abra a mente, e a sua cabeça, possa, borbulhar, ter, muitas, ideias, muitas, e, cada vez, mais, e, mais, ideias, para, trabalhar, com os, pequeninos, a paz do Senhor, e, amém. e, amém. Legenda Adriana Zanotto